Bem pessoal, agora vamos ouvir quem conhece de perto o sistema penitenciário brasileiro e em especial baiano. Do meu lado aqui eu estou com o Reivon Pimentel, que ele é coordenador geral do sindicato dos servidores penitenciários da Bahia. Reivon, qual é a realidade do sistema penitenciário brasileiro, em especial baiano, né? E o que é que precisa ser mudado? Veja bem, a realidade do sistema prisional brasileiro hoje não é diferente aqui na Bahia. É um processo de sucateamento das unidades de gestão plena, né? Esse processo vem sendo aplicado em diversos estados do país, como Amazonas, Bahia, Minas Gerais. E esse processo de sucateamento tem a intenção de justificar a terceirização das unidades prisionais em todo o país. Na Bahia, esse processo vem sendo implementado desde o governo Rui Costa e agora o governo Wagner e quer expandir esse modal. E assim, através do sucateamento das unidades prisionais, todo o recurso é desviado para as unidades terceirizadas. E isso para que a sociedade tenha a impressão, a falsa impressão, de que a gestão plena não funciona e que a gestão privada seria a solução. Coisa que já foi comprovada que não é e temos aí um exemplo muito forte e atual que é aquele massacre lá no Amazonas. Então, aquele massacre lá no Amazonas foi numa unidade que é terceirizada, né? Esse não é um bom modelo de gestão? Exatamente. Todas as unidades do estado do Amazonas são terceirizadas. E já foi provado através de relatórios, inclusive da pastoral carcerária, que a terceirização não é a solução para o sistema prisional. Isso porque no modal de terceirização o empresário só visa o lucro e a pena não deve ser considerada só como castigo, como punição. É preciso que tenhamos um investimento na ressocialização para que esses apenados, ao retornar ao convívio da sociedade, retorne como uma pessoa melhor. E os empresários são mercantilistas. Eles só pensam no lucro e, por isso, deixam de investir na ressocialização dos presídios. E isso gera situações como o que aconteceu agora no Amazonas. E qual é a realidade do sistema prisional baiano? Pode acontecer na Bahia que o aconteceu em Manaus e também em Roraima? Sim, sim. E nós estamos alertando a todos os órgãos envolvidos na execução penal de que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia igual ou maior do que a que aconteceu lá no Amazonas. E nós podemos citar nesse momento a realidade do conjunto penal de Feira de Santana, que é o barril de pólvora prestes a explodir. Hoje nós temos em Feira de Santana uma massa carcerária de 1.800 presos e para custodiar essa massa temos 20 agentes penitenciários. Então, a qualquer momento, Feira de Santana pode estourar e acontecer uma carnificina talvez até pior do que a que aconteceu em Manaus. E as outras unidades não são diferentes. Nós temos a PLB em que a proporção no módulo 5, por exemplo, nós temos 650 presos para 4 ou 5 agentes penitenciários. Então, é impossível fazer uma segurança eficaz e o pior, é impossível atender o apenado em suas necessidades básicas, pois a LEP prevê a assistência ao preso. E com uma população carcerária dessa e com esse número ínfimo de agentes penitenciários, é impossível que o preso seja assistido em suas necessidades. E isso pode gerar descontentamento, motins, tentativa de fuga e rebeliões. No final do ano passado, dia 29 de dezembro, o governo federal sinalizou através de recursos, liberando cerca de 1,2 bilhão, vai ficar em torno de 45 milhões para cada estado. 33 para a construção de presídio e 12 para a modernização. Você acha que esse é o caminho? O governo está agindo corretamente? É bom que fique claro aqui que esse recurso que foi disponibilizado agora aos estados, só saiu por conta de uma ação da Finaspem, que é a Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários, que acionou a ONU em Genebra, através de um relatório, para que esse recurso fosse disponibilizado aos estados. Infelizmente, a Bahia e o Ceará ficarão de fora, não receberão esses recursos. Por quê? Pelo simples fato de o governo do estado da Bahia, assim como o governo do Ceará, não ter instituído o fundo penitenciário estadual. E aí, para nós do sindicato, para a nossa categoria, isso foi um balde de água fria, porque a toda luta, nós chegamos aí a Genebra para buscar esses recursos e a Bahia ficará de fora por conta da incompetência da gestão da CEAP. E nesse momento, há esperança? Qual é a solução? O que é que o sistema penitenciário brasileiro precisa fazer, em especial a Bahia, para que a gente possa recuperar esses indivíduos, para que a gente possa dar uma resposta melhor para a sociedade? Pronto. É muito simples, principalmente aqui na Bahia. Nós precisamos de uma secretaria técnica. A CEAP, hoje, é uma secretaria política. É um cabide de emprego. Não há um quadro técnico lá dentro. Por isso que o sistema chegou à situação que está. Então, a partir do momento que o governador se sensibilizar e retirar de lá de dentro, primeiro, os políticos, os cargos políticos e depois os militares, e entregar a gestão da CEAP a quem realmente conhece do sistema prisional, que é o agente penitenciário, com certeza o sistema prisional do estado da Bahia terá um avanço enorme. E, nos outros estados, o caminho também deve ser esse. Nesse momento, se você pudesse mandar um recado para os políticos que governam esse país, o que você diria para eles? Nesse momento, eu diria aos políticos, a nível nacional, eu diria que nós precisamos de um reconhecimento constitucional. O nosso recado para os congressistas, para os deputados federais e para os senadores é que aprove a PEC 308, aprove o PLS 513 com a redação atual, aquela que protege as funções do agente penitenciário. Então, a nível nacional, seria pedir aos políticos a aprovação desses dois projetos. A PEC 308, que cria a Polícia Penal, que nada mais é do que a incorporação dos agentes penitenciários no artigo 144, para que esses façam parte, de fato, da segurança pública e a aprovação do PLS 513, que veda a terceirização da atividade FIM, a atividade que detém o Poder de Polícia. E, para o governador Rui Costa, eu pediria que ele tivesse a sensibilidade e transformasse a CEAP em uma secretaria técnica, que retirasse de lá todos os políticos, todos os seus apadrinhados, e retirasse também os militares. Outra coisa importante aqui na Bahia é que seja revisto o modal de gestão. A terceirização não foi aprovada em nenhum estado do Brasil. E posso até citar os Estados Unidos, que foi precursor nessa questão da privatização de presídios, e está agora reestatizando esses presídios. Então, a Bahia e o Brasil estão indo na contramão da história. Então, o nosso pedido para os políticos hoje é esse. Reivo, muito obrigado e muito sucesso. Em nome dos servidores penitenciários do Estado da Bahia, eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho